Caio no mesmo lugar Como todas previsões Noites em claro sei lá Lembra dos tempos de rua Onde você vai estar Próximo fim de semana Onde você vai estar Caio no mesmo lugar Não era essa intenção Tarde demais pra voltar Lembra de correr da chuva Onde você vai estar Onde você vai estar Quero te lembrar Dos dias da juventude Noite legal, viagem sem fim Da boca no ouvido e da cabeça na lua Noite legal, viagem sem fim Da boca no ouvido e da cabeça na lua Caio no mesmo lugar Não era essa intenção Tarde demais pra voltar Dias de nostalgia Onde você vai estar Próximo fim de semana Onde você vai estar Eu quero te lembrar Eu quero te lembrar Noite legal, viagem sem fim Da boca no ouvido e da cabeça na lua Noite legal, viagem sem fim Da boca no ouvido e da cabeça na lua Noite legal, viagem sem fim Da boca no ouvido e da cabeça na lua Noite legal, viagem sem fim Da boca no ouvido e da cabeça na lua E aí Onde você vai estar